Aproveitando esse gancho, se tu pudesse citar, e se quiser citar, qual foi o treinador que mais te incomodou durante a tua carreira? Aí tu vai complicar o óbito. Ah, pô, incomodar não significa que ele é o mais chato. São curiosidades e tal. Bom, eu concordo contigo, o Abel Ferreira, cara, do que ele tem de grandeza como treinador, ele se perde nas entrevistas e na sua postura na beirada do campo. Eu vejo que, por mais passional que se seja, tem que ter um controle emocional. E esse controle emocional, ele não pode ser o tempo inteiro estar oscilando, porque ele transmite isso tanto para os jogadores como para os torcedores. E aí ele joga toda uma arbitragem, todos os torcedores contra uma arbitragem. concordo em parte de que a arbitragem, ela hoje, ela não está condizente com o produto futebol que é entregue. Mas isso é uma discussão que a gente pode, durante a programação aqui, debater, porque vem de um processo de elitização do futebol. E esse processo de elitização não quer dizer que haja uma melhora. Se a gente for fazer uma analogia política, sempre se vendeu a ideia de que quem tem que governar, quem tem que estar no comando, quem tem que estar ocupando esses espaços são a burguesia. Porque não vão roubar, muito pelo contrário, são os que mais roubam. Então, no futebol é a mesma coisa. Não adianta botar licença C, licença B, licença A, licença PRO. Meu, tem que ter gente capacitada, não por ter um currículo acadêmico, mas por ter o know-how, a vivência no esporte e conseguir passar dessa vivência do esporte um conhecimento teórico também. Porque no momento que eu exijo somente a diplomação, eu estou excluindo, eu não estou incluindo. Eu estou excluindo. O Brasil é um país que, tomara que alguém me corrija, mas é um país que, pelo que eu sei, não tem 15% da população com nível superior. Com nível superior. Então, como é que eu vou fazer uma exigência dentro de um ambiente do futebol, onde a maioria dos jogadores iniciam suas carreiras lá com 11, 12 anos, abdicam da escolarização, abdicam da escolarização, alguns pouquíssimos conseguem um destaque. E uma emancipação financeira e social, porque daí vão para um outro patamar, mas a grande maioria não. E a grande maioria, quando se der conta que vai cair no mercado de trabalho para competir, o cara está voltando com 24, 25 anos para as cadeiras escolares, para terminar o ensino fundamental, depois o médio, para tentar ingressar numa universidade. Sendo que o cara já deve ter família, já deve ter conta, já deve ter um monte de coisa. Então, é uma corrida desleal dentro do futebol. E o processo de elitização vem nessa guinada, com as construções das arenas, colocando valores absurdos, cobrando cada vez mais dos profissionais uma qualificação que não necessariamente quer dizer absolutamente nada. e, automaticamente, se também tem esse universo elitizado e cada vez mais chato dentro do futebol. Aqui, o recado da Tayane. Diz, Lennon e Luca, Bebeto e Romário. Eu agradeço o foro baixinho, tá? Até porque eu sou mais baixo, né, cara? Então, agradeço, agradeço. Se tu quiser ficar com o Romário, pode ser o Bebeto, bem tranquilo. É, o Romário está uma figura meio controverso ultimamente, mas vamos lá, né? Por isso que eu falei, por isso que eu falei. Pode ser, fica à vontade pra ser. Só pra corroborar com a informação do... Ah, e o treinador que eu mais me incomodei foi o Lisca. Foi o treinador que eu mais me incomodei. Doido, né? Agora já é isso tudo. E foi um dos caras que, logo que eu comecei a trabalhar como árbitro, tipo assim, ele já era um treinador de base bem conceituado, na época. Isso era 2002, 2003. Era um cara conceituado já. Mas, infelizmente, por algumas ocasiões de divergências, ele acabou se perdendo também. Mas eu não tenho nada contra. Torço pra que ele faça bons trabalhos aí. Agora tá no Santos, lá junto com o Márcio Rã, que também foi um parceiro na época da arbitragem. Quando eu comecei, ele jogava no Novo Hamburgo. E aí ele me chamava de Xará, sempre dizendo, Poxa, Ará, fica tranquilo que eu vou te dar uma força. Eu disse, cara, é tudo que eu preciso. Eu tô começando a minha carreira, eu preciso muito dessa força e desse controle que, muitas vezes, alguns capitães não conseguem entender do quanto eles são importantes no começo da carreira de um árbitro e também no desenrolar da carreira, do quanto é satisfatória essa parceria. Não enxergar o árbitro como um inimigo, enxergar como um cara que tá ali fazendo o seu trabalho, que vai tomar decisões, às vezes a favor, às vezes contra, mas muitas vezes no intuito de tomar as decisões mais acertadas possíveis. Mas isso vem também do processo de educação cultural do nosso país, de querer achar um culpado pra tudo. Então, vamos lá.